Muito bom dia pra vocês, hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023 e o assunto é Doutor Dallagnol. Bom, vocês lembram que Doutor Dallagnol viajou para os Estados Unidos e houve, né, houve aí quem publicou dizendo Doutor Dallagnol fuziu, Doutor Dallagnol fuziu, fugiu, fugiu, segura, comido. Pois é, gente. É aí que você vê o quanto a nossa imprensa está comprometida, né? Mas segura aí que você vai entender já já. Vamos aqui para os comentários rapidinho. Vê o que o pessoal está comentando nos bastidores, né? E, em seguida, entrarmos na matéria. Não tem jeito, o povo está com Bolsonaro. Enquanto um é aclamado e aplaudido, olha só, o outro é vaiado, risos, né? Quer dizer, Lulita, cadê Lula, gente? Aonde Lula está? Lá, né? Onde Lula está? Viajando. O outro é xingado e vaiado. Está aí. Risos colocou a nossa amiga. Enquanto que perdeu, sai às ruas e se joga nos braços do povo. O que ganhou se esconde e não sai às ruas. A não ser lá fora, né? E assim mesmo ainda não tem apoio, porque até os colegas de Lulita lá fora andam criticando ele. Você vê que uma coisa está ruim para Lula, né? E Bolsonaro havia avisado, né? Bolsonaro disse, olha, domingo eu vou estar lá no Alex Parra, lá com o pessoal da galera lá, o Palmeiras, né? E foi. E foi para que bancada, gente? Não ficou num camarotezinho socado lá dentro, não? Junto com o meio mundo de pessoas da elite. E eu acho interessante isso, né? A esquerda é contra a elite, a burguesia, mas Jan já estava justamente com essa turma, né? No dia que foi para lá, nem sequer chegou perto do povo. Bolsonaro foi para a galera. Comentou no vídeo, Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras, faz a festa dos torcedores e autografa peito de apoiador. Cara, até isso rolou, hein? E o cara ainda falou que vai fazer uma tatuagem em cima da assinatura de Bolsonaro, do autógrafo. É, olha, nem os militantes do MST estão fazendo isso com o Lula, viu? Quanto mais, apoiadores. Para a tristeza da esquerda histérica, voltei e diz Dallagnol. Pois é, gente. Há de que lembrar quando eu trouxe a matéria, né? Quando eu trouxe a matéria, eu até citei, acho que uma ou duas outras matérias, né? O título de uma ou duas matérias de outras revistas, diferente da que eu trouxe. Afirmando que Deltan Dallagnol fugia do país. Que ele estava indo embora com medo do país, né? Fugindo do país. E aí, gente, que mora o X da questão. É por isso que eu falo para vocês que a nossa imprensa brasileira anda muito comprometida. Eu até citei isso no dia e citei os motivos pelo qual as matérias eram... Não passavam de fantasia. Porque para você ser fugido ou foragido, como alguns colocaram, né? Dallagnol foragido para os Estados Unidos. Enfim. Ou seja, você tem que ser primeiro procurado pela polícia. Deltan Dallagnol não era procurado pela polícia. Para se fugir do Brasil, tinha que haver alguma coisa, um processo, alguma coisa contra Deltan Dallagnol. Não tem. Não tinha. Eu deixei isso claro. Mostrei os pontos no qual a informação que algumas... Algumas mídias estavam trazendo. E traziam não com o interesse de informar o cidadão. Mas com o interesse de criar uma histeria. Bom. Agora Deltan Dallagnol voltou ao Brasil. E acabou de dar a última pregada na tampa do caixão dessa história. Dessas mídias mentirosas que não têm nenhum comprometimento com a verdade. Ou seja, Deltan Dallagnol voltou. A gente depois viu que a razão que levou ele aos Estados Unidos não tinha nada a ver com morar lá ou ficar lá. Pelo contrário, eram outros assuntos. Mesmo assim, de lá ele deu as alfinetadas dele, mesmo estando lá. E aí ele voltou para o Brasil. O que acabou de jogar mais uma narrativa por terra. A grande pergunta que eu faço é... O SDF, né? Criaram tanto aí, né? Alarad por fake news, fake news, fake news. E é engraçado que esse tipo de fake news que são criadas, ninguém dá conta, né? Ninguém liga. Essas podem. Você só não pode falar mal de Lula. A verdade, né? Porque aí vira fake news. Mas se você falar qualquer fake news da direita, por alguma razão vira verdade. Ou pelo menos ganha um tom de verdade. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo aí, né? Para ajudar o nosso trabalho. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados às 20 horas e 30 minutinhos. Vem para cá, o seu comentário ganha voz, né? Na descrição tem link de convite para o nosso grupo no Telegram. E também na descrição você vai encontrar a chave Pix para ajudar o nosso canal. Dá aquela força aí que a gente precisa muito. Vamos lá? Olha só. Para a tristeza da esquerda histérica, voltei, diz Dallagnol. Bom, acusado de ter fugido do Brasil após postar uma foto em suas redes sociais embarcando para os Estados Unidos, no último domingo 18, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol Podemos do Paraná está de volta ao seu país e já chegou causando. O cara chegou já com o pé direito. Ele publicou em seu Twitter, neste domingo 25, uma mensagem com uma foto em frente à aeronave, né? Para a tristeza da esquerda histérica, eu voltei, disse o ex-procurador da Lava Jato. Na imagem, ele também escreveu que na volta ao Brasil se surpreendeu por não ter ninguém da esquerda democrática para lhe prender no aeroporto em razão de seu grande crime prender seus corruptos de estimação. Está aí a matéria, né? Está aí a matéria. Vocês veem que coisa interessante, né? E ele não tinha mesmo ninguém para prender ele lá mesmo, não, né? Cadê a esquerda, galerinha, né? Mas enfim, está aí, gente. É mais uma narrativa da esquerda que vai por água abaixo. E aí eu fico naquela, né? Como é que tem pessoas que vê, gente? E tem gente que pega essas mídias que trouxeram essas narrativas e continuam atrelados a elas, acreditando e até buscam. Não, não, mas porque na verdade o jornalista quis dizer isso, quis dizer aquilo. Não é que ele quis dizer, quer dizer, tenta ainda consertar o inconsertável. Mas vamos para os comentários aí, né? Teve até comentários aqui de algumas pessoas, né? Falando, é, fugiu, fugiu. Pois é, e agora? É o que vocês vão dizer? Bom, deixa eu ver aqui. Fábio Eleotério comentou aqui. Sério, Tebet. Esperava o quê? De quem? Ver machismo até impostos. Faz o L e não critica, que fica menos feio. Comentou ele aqui no vídeo. Fez o L. Tabat Amaral é mais uma. Se decepcionar com Lua. Você vê que coisa interessante, né? Ele lembrou aqui desse ponto. Você vê, ela viu machismo até na cobrança de impostos, gente. Que Brasil que nós estamos vivendo. Porque a coisa tá... Tudo tá virando pejorativo nesse Brasil. Ednei de Andrade comentou aqui, meu presidente. E olha só. Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras, faz a festa dos torcedores e autografa peito de... Apoiador, olha só aí. Lindo, céu. Douglas Mendes comentou. É muito mais vantajoso para o Brasil ser aliado da Rússia e permanecer na Grupo do Brinks do que ir para o lado dos globalistas da OTAN. Primeiro que a União Europeia... Gente, a União Europeia não tem nada a ver com a OTAN. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Não tem nada a ver com essa questão da União Europeia. Nessa questão aí que se diz respeito ao... Como é que chama? Ao acordo da União Europeia. União Europeia e OTAN é uma coisa. Esse acordo aqui é outra coisa. Não tem nada a ver, gente. Uma coisa com a outra, tá? E o pessoal tem muito esse negócio de globalismo. Gente, tira isso da cabeça de vocês. Existe? Existe. Mas também não é esse bicho de sete cabeças que muita... Porque todo mundo tá vendo globalismo em tudo. Tudo agora é globalismo. Ah, porque é globalismo. Gente, vamos colocar os pés no chão. Vamos sair um pouquinho da fantasia e entrar na realidade. O Brasil tem muito a ganhar com essa questão da União Europeia. O Brasil exporta bastante para a Europa. O Brasil precisa desse acordo para que a exportação, principalmente do agronegócio, possa ser mais competitivo. Ele vinha sendo mais competitivo. Nós tivemos, por causa das declarações de Lula, um acréscimo de impostos e algumas sanções foram colocadas em relação ao Brasil, que tá deixando a exportação do nosso produto pra fora um pouco mais caro, porque tem que cobrir esses impostos, o que faz com que o que a gente vende lá fora acaba se tornando menos competitivo. Então, não tem nada a ver com o globalismo. Você firmar acordos com países, ou bloco de países, na questão econômica, pra vender e comprar, exportar e importar, na verdade seria isso, né? E ter livre acesso ao território desses países, isso aí não tem nada a ver com o globalismo. Então, separando, OTAN é uma coisa. Entendam o que é a OTAN e entendam o que é o globalismo. Se você for olhar pela lógica, querido, o BRICS e a OTAN, dá no mesmo. E o BRICS é pior, porque a OTAN é a questão de um tratado pra combater, pra evitar que se voltasse a questão da União Soviética, que a União Soviética voltasse a se formar ali. Então, foi feito esse tratado, né, com países da Europa, para que eles pudessem ali serem protegidos nesse contexto. Caso houvesse uma outra tentativa, né, de conquistar alguns países através da força e criasse novamente ali a União Soviética. Retrase-la de volta, né? A questão do BRICS é mais globalista do que a OTAN. Por quê? Porque o BRICS é um banco, assim como o FMI, só que é um banco que abrange diversos países e o globalismo, ele vem justamente dessa questão econômica. Qual é o primeiro papel do globalismo, né? É por isso que eu falo. Gente, vamos entender o que é uma coisa e entender o que é outra. O papel do globalismo, ele vem através da economia. Pegar países, né, trazer países para dentro de um contexto econômico, criar ali uma dependência desses países e assim controlar esses países financeiramente. É o que a China está fazendo, por exemplo. O que a China está fazendo? A China foi para a Argentina, chegou na Argentina, fez lá um acordo. Agora, na Argentina, infraestrutura é feita por chineses, empresas chineses, dinheiro chinês, banco chinês, tudo chinês. Ou seja, a China está tomando conta ali da Argentina. Vem agora para o Brasil com um acordo de Lula. Fechou um acordo bem semelhante com o da Argentina. Então, ela está ganhando espaço, ela está ganhando território, ela está ganhando expansão econômica, está fazendo com que os países fiquem independente delas. Ou seja, aí você pode sim ver o globalismo. E a China está onde? Está no BRICS, né? O banco do BRICS é um banco que financia, que ajuda ou que socorre países que fazem parte desse ciclo. Em outras palavras, se você quer ver aonde está vindo o globalismo, o globalismo está vindo dessa turma, se a gente for colocar nesse contexto aí do globalismo, né? Não da OTAN, tá? O pessoal confunde muito, às vezes, alguns pontos. Então, toma cuidado. Tem muita teoria aí que se solta na internet e, às vezes, a pessoa, por não conhecer a finalidade de cada órgão, acaba confundindo uma coisa com a outra. Ou seja, acaba dizendo que aquele que quer o globalismo é bom sem saber que é ele. E o que não tem nada a ver com o globalismo acaba se tornando o globalista. É aquela velha história, né? Você nunca disse que você é o que você quer ser, né? Você sempre disse que é o vizinho que é ruim, né? Ou seja, o globalismo, ele dá uma ideia, muita gente tem uma ideia errada do globalismo. Não no sentido de que ele é bom, pelo contrário, gente. O globalismo não é legal, né? Mas as pessoas, às vezes, acabam olhando, procurando o globalismo aonde ele não está. Enquanto isso, o globalismo está se enraizando por aí e as pessoas não percebem, de fato, onde ela está. Coé com as teorias, gente. Coé com as teorias. Bom, tá aí a matéria. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O OTAN é a Organização do Tratado Norte, do Atlântico Norte, para evitar que se seja criado a questão ali da União Soviética, para que ela não renasça novamente. Banco do BRICS é o banco que financia países que estão ligados ao bloco. Então, se você for olhar, bom, o globalismo está mais envolvido no dinheiro do que na questão da guerra. Fui, gente. Um abraço. Até porque o globalismo prefere a expansão econômica, não a expansão pela guerra.